A área do Angrense com a entrada de Tiago Macedo, também de Pedro Aguiar. Mudanças que quase resultam aos 61 minutos, mas Imerson fez uma enorme defesa ao remate de Tiago Macedo. Cinco minutos depois, o árbitro assinala grande penalidade neste lance entre Grilo e Tiago Macedo, a 15 dos 90. Outra vez, Tiago Macedo, Imerson estava imbatível. Hugo Simões, que viu neste lance o segundo amarelo.